A novinha linda que mora aqui no lado, tá cheia de papim no whatsapp Bumbum gostosão, corpo sedutor, foi por isso que o doguinha se encantou Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho A novinha linda que mora aqui no lado, tá cheia de papim no whatsapp Bumbum gostosão, corpo sedutor, foi por isso que o doguinha se encantou Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho Vem e brota aqui na base, vamos fazer sacanagem Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho